Pessoal, agora aqui eu vou fazer um teste com vocês da nossa água sanitária perfumada, tá? Olha aqui as condições dos panos, ó. Estão bem sujos. Tem essa camisa da minha mãe também que está bem cardida também. Olha. Os meus paninhos. Aqui os paninhos que usamos, ó, que eu falei que eu ia testar na água sanitária. Olha aqui, ó. Olha o estado dos meus panos, ó. Que eu limpei o fogão, lembra? Eu fiz os testes no fogão. Pra testar na pasta, né? Agora o que é que eu vou fazer? Ah, eu vou colocar aqui sabão líquido, aquele que fizemos aí no canal, né? O sabão homo, puro cuidado. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Vou colocar aqui, ó. Esse copinho aqui é de 100ml. Coloquei 1,70ml, mais ou menos. E agora eu vou colocar a nossa água sanitária perfumada. Deixa eu botar ela aqui. Como está bem manchado, os panos, vou botar um copinho desse. 100ml. E ele já faz espuma, né? Por ser, por conta do detergente colocando. E está muito cheiroso. O cheiro dele não acabou. Você vê, ó. Você vê, ó, o nível, ó, do cestinho ali, ó. Tirar pelos. Né? A água está até ali. Eu vou colocar para bater aqui. Deixa eu só ligar aqui a tomada. Deixa eu ver se foi. Deixa eu botar um pause aqui. Eu vou ligar a tomada aqui. Bom, pessoal. Agora eu vou ligar aqui. Tomada. Espera aí. Está com o mau contatozinho aqui. Calma aí. Ai, Jesus. Olha, agora eu vou adicionar. Olha o primeiro que faz, viu? A camisa bem encarjida do meu marido, ó. E a suja. Esse pão de prato todo sujo também. Olha o estado disso. Ó. Nossa, está um cheirinho gostoso, sabe? A água sanitária aqui. Olha isso. Tudo de limpeza de fogão. Eu deixei sujar bastante. Vou ter que fazer esse teste para vocês. Olha o estado dessas aqui. Ó. Tudo de pão no fogão. Está vendo? Mais outro aqui. Esse aqui também, ó. Olha isso. Vamos ver se realmente funciona essa água sanitária, né? Esses outros aqui também, ó. Ó. Bem sujo. Olha isso. Esse aqui também. Ó. Está sujo aqui, ó. Pronto. E vamos ver como vai funcionar. Eu vou deixar fazer o ciclo todinho, tá? Ciclo, pessoal. Aquele sabão caseiro de pariel que eu fiz aí no canal, ó. Uso ele também. Muito bom para tirar sujeira da roupa. Vou deixar batendo aqui. Vou apertar o ciclo todinho, tá? E já volto com vocês para ver como ficou, ok? Bom, pessoal. Ó. Eu deixei de molho. Naquela hora, umas duas... Ficou umas duas horas de molho que eu tive que sair. E vamos ver o resultado. Esse aqui é pelo. Esse aqui não saiu ainda direito. Deixa eu ver. Essa outra estava bem suja. Cadê? Essa aqui estava com uma mancha cinza grande aqui em cima. Eu acho que saiu. Mas ela está bem branquinha já. Deixa eu ver. Essa aqui também estava manchada. Saiu também. Ah, essa aqui. Deixa eu ver essa. Essa aqui estava toda manchada. Olha como está clarinha. Ó. Tirou tudo. Ficou branquinho meus pontos de prato. A camisa do meu marido estava toda encardida. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou tirar a foto. No varal para vocês verem como ficou branquinho meus pontos de prato. A camisa do meu marido estava toda encardida. Desencardiu bem. Não dá para ver direito por causa da sombra aqui. Esse pano de prato aqui. Estava todo manchado também. Olha como que ele está. Estava todo feio. Tem um outro também aqui que estava muito, mas muito manchado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Esse pano aqui também, ó. Estava todo preto. Preto, preto, preto. Cadê, gente? O paninho fininho. Estava todo manchado de verde. Cadê ele? Estizinho aqui. Estava todo manchado. Toda mancha verde. Olha aí. Saiu tudo, ó. Toda mancha verde estava nele. Mancha de abacate. Esse aqui é uma velhinha que eu uso lá no fogão de lenha. Olha aí. Saiu tudo. Traço de carvão. Tem um outrozinho que estava muito manchado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não estou achando. Cadê? Esse aqui? Acho que foi esse aqui. É. Foi esse aqui mesmo. Tá. Esse de mancha amarela grande. Esse de manchona grande. Esse aqui mesmo. Aí saiu tudinho. Tem só uma manchinha de levezinha aqui, ó. Só essazinha aqui. Mas estava toda manchada. Porque tinha limpado o fogão com ela. Está tudo limpinho. Agora eu vou dar uma batida. Aqui é uma torcida. Eu vou enxergar botando para mostrar a vocês como que ficou pelas fotos, tá? Beijos. Só, ó. Eu botei no varal. Meus paninhos. Prato. Aí. Tudo clarinho. Tá vendo? Esse aqui é bem velhinho. Antigo. Está até rasgando. Esse daqui foi eu mesmo que fiz na minha máquina. Essa daqui também. Aquelas em mim também. A de lá também, preto branco. Eu que pintei. Eu compro tecido. Pintei. Botei crochê, tá? Essa aqui não. Se quiser, comprei pontos de mercado. Aquelas bem baratinhas. Aqui, gente. Lembra aquele paninho? Estava todo manchado de verde. Olha só. Clarinho. Esse aqui é furinho. Está, ó. Furinho. Outro furinho ali. Esse aqui também foi um tecido também que eu comprei também e costurei na máquina também. Vou botar em cima do fogão lá, entendeu? É isso aí, ó. Tudo branquinhas. Eu deixei só duas horas de molho. Se eu deixar de um dia para o outro, então, hein? Beleza. Então, é isso aí, pessoal. Curte. Dá um joinha se vocês gostaram, tá? E compartilhe. Essa receita maravilhosa. Vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, o link desse salvejante, tá? Essa água sanitária, quer dizer. Água sanitária perfumada. Eu amei ela. Muito, muito, muito boa mesmo. O resultado é ótimo. E para limpeza também, da casa também, tá? Não é só para pano de prato, assim, roupa não. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau.